Fêmea Pegado na mesma hora Já Querendo cruzar Olha lá Todos os papapacapinhos Um macho é fêmea Um macho é fêmea Dá pausa no vídeo aqui que eu vou mostrar Onde a gente está armando Aqui a gente armando aqui Olha lá o meu, olha aí Olha lá o meu, olha aí Olha lá o meu, olha aí não Valente, valente Eu botei Você está cantando Viviti Olha lá o meu Daqui é o de Bruno Aqui é a área que a gente pega aqui Papacapinho Vem de ngote Aqui vem de ngote A gente vai em uma área e depois eu filmo Filmo e mostro pra você A gente vai em outra área aqui Porque aqui já barriou